salve galeria tudo beleza tudo em cima tudo em cima aqui é o Thiago Silva da Prêmio Investimento para pedir para vocês mais uma nave mais uma joia e dessa vez essa nave essa Vera Cruz top do nosso amigo pastor Nilson que que foi feito esse carro aqui galera ele veio no padrão original que é o cinza né do ano dessa Vera maioria das Vera é tudo esse padrãozinho no cinza clarinho cinza do Corolla então foi trocado por marrom terracota aí teve a parte de dos bancos terracota os centrais personalizados do modelo Premium e teve a parte de pintura do interior do meio painel para baixo carro ficou um espetáculo só confere como ficou essa nave aí do pastor top demais confere aí galera é nós aí teve a cereja do bolo também Jerez você tá esquecendo as coisas cereja do bolo o volante no padrão da Prêmio né aquela costurinha em cima na cor do painel cinza e embaixo no terracota para combinar com a pintura então confere aí como é que ficou essa nave é nóis E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.